Então, quem vai vir aí? Eu sei que dia 28 você vai anunciar o Bertioga 365, né? Estaremos juntos, segunda-feira que vem. Sim. Mas o que já está confirmado é o Wesley Safadão. Olha lá, olha lá. Com certeza vai bombar aí. O Jorge Matheus, o Ícaro e Gilmar, a Luísa Sonza. Hoje sai mais alguma coisa? Então hoje tem mais novidade aí. Ah, então não foi tudo. Na medida que vai confirmando, a gente vai ter a confirmação total de ferrugem. Na medida que os artistas, os empresários vão confirmando, a gente vai anunciando. Mas vai ser top demais, uma mega estrutura na entrada da cidade. Então, começa a virada de ano, não vai ser na entrada da cidade, vai ser na praia. Vai ser na praia, num grande, a gente está pegando um grande trio elétrico. E vai ter uma grande banda ali. Também vai ser, logo mais a gente anuncia, que vai animar aí milhares, uma multidão de pessoas na virada de ano. Ah, então na virada mesmo, ali da meia-noite, das 11h59 para a meia-noite, vai ser na praia. Mas o verão é show na entrada da cidade. É, o verão é show, ele começa, se não me engano, dia 6, que é sexta-feira de janeiro, 6 de janeiro. E vai até o último final de semana de janeiro.